Salve rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na área, mano, e hoje Estou aqui novamente No maravilhoso Anime Vanguard Uhuuu Mano, sim rapaziada, e hoje, mano Eu tô na conta de um inscrito Sim rapaziada O nosso amigo Laibez Mano, com uma doa aí, né, uma sua continha O cara me deu essa oportunidade De gravar esse Personagem secreto, mano Sim rapaziada Eu tô falando do Ygris Mano, é o seguinte, eu não assisti ainda Solo Levi, é o próximo anime que eu tô assistindo Agora eu tô assistindo novamente O anime do Slime Rimuru Depois dele, cara, eu vou tá Assistindo Solo Levi, que parece ser Muito bom, né mano Então assim, tem esse secretozão aí Muito brabo no jogo, ele pegou Mano, e perguntou se eu queria gravar Eu, claro meu parceiro, com toda Certeza, e eu pedi pra vocês também Que tá comentando aí, nos vídeos Anteriores, então gente, muito obrigado de verdade Você que tá assistindo Obrigado pelos comentários Eu tô lendo todos eles Respondendo todos eles Então se você aí que já tiver alguma dúvida Tiver um personagem ainda que eu não gravei Algo do tipo Vai comentando que a gente vai trazendo Aqui com vocês, tá? Então rapaziada, aquele like Bravo, poderoso E já aproveita aí galera Pra clicar no botãozinho de Hypar, meus manos Hypa o canal do tio Senna aí Pra dar uma força pra gente, tá bom? Então vamos lá, mano, é o seguinte Esse personagem aqui, ele já tá feito Envolve, se eu não me engano Tá mano, então tá aí Muito brabo Deixa eu conferir aqui o time dele Meu Deus do céu O Homem tem quase todos os personagens Poderosos, mano Olha isso, cara Que que é isso, mano O Homem tá forte demais Tem todos os personagens Praticamente, eu acho, né Míticos ou não sei se tem Tá faltando algum, mas Praticamente todos eles estão aí Galera, eu não sei qual é o melhor Personagem pra farm Eu coloquei por enquanto aqui O Speedwagon, só pra me dar ajudinha aí Que a gente vai testar Esse personagensão brabo, né mano Então, vamos lá Deixa eu clicar aqui, ó Nós temos com esse personagem Lindo, maravilhoso Temos aqui uma passiva Vamos lá, galera Aí tem passivazinhas Aqui, ó Mão dos governantes Damage mais 40% Ah, caramba, meu irmão Atacando ao chefe Que isso, mano Sombras mais forte Então, dano de 30% E spawn menos 10 Imune a atordoamento, ó Comandante das sombras A damage E o range Mais 20% 70 segundos Após uma sombra Entrar no alcance Dessa unidade Caramba, meu irmão Que que é isso Ele tá aqui, galera No nível 44, tá Ele tá dando 1.52 card de dano Com o ataque A cada 6 segundos Praticamente, né mano 5.9 segundos E um range Absurdo De 23.4, tá Então, assim É um absurdo Esse personagem aqui Meu Deus, mano Será que com o JT Você não vai conseguir pegar? Porque assim, galera Como eu falei pra vocês Eu trabalho Eu estudo Então, assim Eu não consigo focar Como as outras Outras galera Tá jogando o jogo Joga 24 horas, mano Esse jogo Eu não consigo Não tenho tanto tempo Assim, tá Mas eu vou tentar Trazer o máximo Que eu conseguir Uma série legal Tentando pegar os míticos E assim por diante Na minha conta Então, se sempre que tiver Um personagem novo E vocês lançarem Um secreto aí E vocês puderem Falar pra mim Eu agradeço Demais Tá bom, rapaziada Então, beleza, mano Então, vamos lá Vamos estar testando Esse nosso personagem Maravilhoso Só que antes, galera Eu só queria te convidar A passar na Hype Story Boost Então, assim, galera Lá você vai estar Adquirindo Robux, mano Pode comprar Com preço Sensacional E além disso, galera Você também pode comprar As Game Pass Do Anime Vanguard Mano Sim, rapaziada Ele não só vende A Game Pass De Anime Vanguard Mas de outros animes Também Caso você queira Estar aí Adquirindo Tá bom Vou deixar o link Na descrição Junto com os comentários Também fixados Então, passa lá Também na Hype Story E adquire você também Os melhores Robux e Game Pass Com preço acessível Beleza Então, vamos aqui Vamos Belezinha, rapaziada Estamos aqui No modo Infinite Tá, mano Olha essa roupinha Como é linda, né, velho Caramba, meu irmão Tá lindo demais Cara Meu Deus do céu Tá, vamos lá, galera Vamos começar aqui E já podemos colocar O nosso personagem, né Então, vou colocar ele aqui E já vou colocar Umas farmzinhas aqui, né, galera Só pra dar Aquela ajuda Maravilhosa Tá bom, rapaziada Então, vamos colocar Logo duas farmzinhas aqui Beleza Show de bola, galera Mano Ataca aí, meu parceiro Boa Caramba, mas Dá uma furada, né, rapaziada Lindão, mano Gostei Deixa eu ver se Ah, galera Agora sim É porque tava desabilitado, né, mano Pra ele, né Mas, vamos lá, galera Vamos fazer logo os updates aqui, mano Vamos aproveitar esses updates aí, brabo Pra aumentar Olha isso Ele já tá com Três mil, mano De dano Caramba Cara, eu vou colocar Acho que outro personagem aqui atrás Só pra Meio que segurar Tá, rapaziada Né, vamos segurando aqui E vou fazer algumas atualizações Logo de farm, né Deixa eu fazer logo atualizações aqui Eita Eu coloquei bem em cima do meu personagem aqui Aí, Sena Parabéns, hein Parabéns, cara Mano Eu coloquei o outro aqui, galera Só vacilei, mano Eu não sabia que ia ficar Tão grande assim, mano Mas eu perdi um aqui no meio, ó Não consigo clicar nele Ó Esse aqui tá no máximo Mas esse aqui, ó Não consigo Ah, mano Tu tá de brincar Aí Não Aí não Meu Deus, cara Ai, Jesus Tá Beleza, galera Eu perdi um ali Coloquei um de besta Não consigo mais, tá Aí Trabalhando em cima dele, né Mas tudo bem Sem problema não Vamos colocar aqui o update Opa Esse daqui ele já vai mudar, ó Golpe fatal Deixa eu ver a passiva desse daqui, mano Pedido de emprego Né Requerimento de atualização Muito Tá Caramba, mano Meu Deus do céu Então vamos lá, galera O foco é esse daqui O foco é esse daqui Deixa eu ver esse personagenzão Vamos lá O poderzão dele, ó Pum Mano Que da hora, rapaziada Toma mais um aí, ó Vai lá Toma Meu Deus, cara Mano Quanto será, galera O nível máximo desse personagem Vamos ver, né Vamos pegar mais um nível aqui, ó Atualizando Foi pra 4.65k Né Vamos Tá com mais um Mano Olha o tamanho do range desse cara E ele aumentou Ele mudou, né, galera Agora o seu formato de ataque Né Marrakei ele lá Explicamente não Agora sim, mano Ele dá uma furada E dá uma lenhada Assim em cima, né, rapaziada Cara Ó Pum Olha aí, ó Muito bom, mano Muito bom mesmo, rapaziada Caramba, mano Sonho de consumo, hein Sonho de consumo Um dia eu terei, cara Um dia eu terei É como eu falei Talvez defensa Talvez defensa Não é jogo vai ficar E o tio Sina não tem tanto tempo assim, galera Então meio que É difícil pra mim Então vamos lá, galera Aí sim, mano Vamos mudar, ó Shadow Fall E a Slan Slan, né Slan Alguma coisa assim Tá Então vamos lá, meus manos Meu Deus do céu Mano Mas realmente Galera do céu Esse personagem Ele é muito OP, cara Na moral, meu parceiro Deixa eu colocar o Speedwagon Mais pra cá Assim, galera Ah, não posso Ah, mano Tá de brincadeira Mas eu não consigo Ah, mano Tá de zoeira comigo, cara Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Aqui, ó Beleza Mudamos aí o poder dele Tá? Vamos ver qual é o poder dele agora, rapaziada Ele vai, ó Ele vai, ó Ele pula lá em cima Pou Mano Caramba, rapaziada Que dá Mano, olha esses efeitos Eita, bonita, hein, rapaziada Na moralzinha Tá bonitão, mano Esse personagem E olha quanto ele tá dando, galera 8.45k Ataque na cada 4.3 segundos, mano E o range de 34 Galera O range desse personagem Tá um absurdo, mano Na moral, mano Pou Beleza Quero muito ver Qual é que vai ser, galera O nível máximo Não sei se vai ser 8 Eu acredito que vai ser o nível 8, tá, rapaziada Acredito eu Que o nível 8 É o nível mais overpower dele, tá? Opa Ameaça se aproximando Então vamos fazer uma roupa dele Oh Mais um aqui, galera, ó Vamos ver, né, mano Vai mudar de novo aí o poder dele Caramba, meu irmão Tá brabo, rapaziada Deixa eu aproveitar Vou fazer aqui, ó Uma atualização desse meu personagem aqui Só pra, né Segurar, mano Vamos segurando aí Que a gente precisa, mano Tá segurando E aguentando o máximo Que a gente conseguir, tá? Cara do céu Que personagem overpower Meu Deus do céu Pau Mano Cara, realmente, galera É um personagem Muito, muito poderoso Deixa eu tirar Pra passar aqui Automático, galera Porque Eu quero, né Segurar um pouco mais Pra gente poder estar Vendo com detalhes Todos os poderes Esse personagem, tá? 12 mil aqui, ó Mais um ataque agora, ó Pau Ok Então, cara Ele vai ficar mais devagar É Ele vai ficar um pouco mais devagar Mas eu espero que ele mate mais inimigos Vamos lá Beleza Eita Doido Caramba Rapaz Olha isso Eita Jesus Lindo 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 Será que não mata, mano? Que isso? Esse personagem Deixa eu ver Vai lá Eita, cara Acho que não vai matar agora não, hein Rapaziada Mas vamos lá Vamos colocar o Vegeta aqui Só pra, né? Ver se a gente consegue matar ele Ah, o Vegeta dá bom Vai dar bom, Vegeta Beleza Ok Só mais uma lenhada aqui O Vegeta mata, ó Show Vamos lá, Vegeta Matassem Beleza, rapaziada Que isso, mano Cara Então Esse poder dele aqui Vai ser interessante Com muitos inimigos Aqui em torno Porque Ele vai pegar essa área Todinha, rapaziada Então realmente Vai ser E olha esse update, mano Ele vai upar demais Cara Demais mesmo, rapaziada Meu Deus do céu Olha isso, cara Tá bonitão Realmente Cara Tá Incr... Meu Olha a velocidade Esse personagem Atacando Eles fizeram, galera Todo o movimento O personagem Aí, ó Mano Vamos lá Mais um update Jesus Não é o máximo Ainda, galera Cara Olha isso Mano Eu tô encantado Com esse personagem É um personagem Secreto Muito bonito Muito overpower E, cara Eu quero pra mim, mano Eu quero pra mim, rapaziada Meu Deus Mano Vocês vão comentando aí, galera Como é que eu pego Esse personagem Eu nem perguntei pra ele, né Mas eu vou perguntar pra vocês Aqui, né No vídeo Como é que eu pego Esse personagem Se a gente tem que girar Ou se a gente tem que jogar Algum modo específico Se for Que nem um anime Adventure Antigamente Tinha alguns personagens Que a gente ia jogando Os mapas Ia dropando aí Algumas cápsulas Ia pegando Às vezes, né Então pode ser que seja Esse tipo aí também Beleza Nível máximo Olha isso Ele tá dando 15.950, tá Além disso, rapaziada Ele tá dando Também, mano Aí, né No caso Ele ataca A cada 5.3 segundos Além disso Com um range De 37.2 Mano Sinceramente Que personagem Rapaziada Muito overpower Tá, rapaziada Muito, muito mesmo E aí Comenta, galera Você curtiu Esse personagem? Mano Você já pegou ele? Porque, cara Meu Deus do céu Que personagem Lindão Sensacional E é Mano E dá pra colocar Tipo, por exemplo Dá pra colocar Dois aqui Esse aqui Mano Jesus Meu parceiro Vai ficar Muito, muito Bom Mano É porque eu nem Coloquei outra farm Essas farm É muito quebrada Rapaziada Sinceramente Então farms Muito boas Né Eu só Como eu falei Eu vacilei Eu coloquei um aqui No meio E não consegui mais Pegar ele Então teria que tirar Uma Pra colocar E assim Pô, gente Não é o nosso objetivo Porque o meu objetivo Nesse vídeo É realmente Testar Esse personagem Secreto Que no meu ponto de vista Ele é Sensacional Meu parceiro Sensacional Mesmo Tá Então, olha isso Cara Eu vou Quero o pai Seu também Mano Vai ficar muito Overpower Aqui do meu lado Eu quero muito Chegar, galera Um boss Só pra gente ver A velocidade Que esse boss Vai de F Mano Vai de vala Meu parceiro Meu Deus do céu Toma É porque Só tá ele aqui Atacando Esse meu aqui Deu nenhum dano Ainda Tá, rapaziada Nenhum danozinho Só esse daqui Que tá Levando Quatro Quase cinco milhões De dano Esse daqui Só quinze Quinze mil E o meu Vedito também Três mil Só Eu não, né, mano Do meu amigo Não aí, cara Que isso, cara Ei, mano Na moral, velho Que joguinho Gostosinho de jogar Hein, rapaziada Tá muito bom, mano Eu tô animado, galera Pra me poder Focar um pouco mais Está na minha conta Então Vai sair vídeos Claro, galera Eu não vou conseguir pegar Os melhores personagens Eu vou ficar tão absurdo De forte Mas sim Eu vou trazer o meu melhor Tá, galera A gente vai se divertir Aqui juntos Tá bom Não se preocupem Que o tio Senna Vai trazer Mais e mais personagens E mais e mais vídeos Desse jogo Pra vocês Tá Tô até farmando aqui Uma gemazinha Pra ele, hein, mano Ora Depois discutir O Senna Não ajuda Os inscritos Cara Ora Mais Então vamos lá Mais um update Certo Vamos colocar logo Esse também No máximo, galera Vamos lá, galera Boss aqui Vindo Olha o boss Aqui, galera A vida do boss Vamos ver aí, mano Como é que vai ficar Rapaziada Coloquei os dois No nível máximo Tá Vamos lá Olha isso, cara Os dois Mano Atacando o boss Ao mesmo tempo É absurdo, galera Olha isso Olha a vida do boss, mano Eu acho que o boss Provavelmente É de F, né Não sei, mano Mas Meu Deus do céu A proteção dele Já foi embora Metade da vida também Tá Meu parceiro Vai de novo Pou Mais um ataquezinho Mais outro ataquezão Aí bravo, né Pra destruir Só mais um O personagem, né O boss Vai de base, né O Dória O Dória foi embora, mano O Dória foi embora Que isso, meu parceiro Que personagem Absurdo De lindo De poderoso E, cara Sinceramente Eu amei, mano Esse personagem secreto E eu quero conseguir Pegar um pra mim, mano Quem sabe, né, mano Quem sabe Que o Senna consiga E dedicar na semana Vai ter mais vídeos De anime A Vanguard, tá, galera Eu vou estar Sempre mesclando Junto com a minha série Que eu tô fazendo De anime Souls Então, se você não assistiu Vai assistir Tá bem legal, galera A gente tá em busca De zerar O anime Souls X, tá Bem legal A gente tá muito Muito avançado Nessa série E logo, logo A gente vai conseguir Zerar ela E eu quero muito Ficar forte No objetivo Da nossa série Aqui no anime Vanguard É pegar Todos os místicos Não é secreto Mas eu quero dedicar Também Quem sabe A gente consiga Pegar um secreto Pra gente Pra gente também Não é mesmo Ah, mano Eu queria muito E eu queria trazer lives Só que o meu tempo Não permite Infelizmente Tá, galera Mas aí, galera Comenta aí embaixo Você curtiu esse personagem Você tem ele Ou você tá em busca De pegar ele Até porque, galera Eu ainda nem vi Como é que pega Esse personagem Tá certo Vou em busca De conhecer também ele Então comenta Joga logo aí Que é bom Que já vai tá Me ajudando Então comenta Se você curtiu esse vídeo Se você vai pegar Esse personagem E se, cara Esse personagem É muito, muito Overpower Aqui, cara Na moral Eu quero Demais Esse personagem Os outros personagens Eu não vou Upar eles agora, galera Até porque Vamos tá trazendo Vídeos Jogando com eles Na minha própria conta Tá Então na minha contazinha Maravilhosa A gente vai jogar Nele aí, né Pegando esses personagens Então Depois eu trago Pra vocês Mas se você tem Algum outro personagem Secreto Algo do tipo Fala com o tio Senna Que a gente pode Gravar aí Meus mano Beleza Muito obrigado Meu amigo Lives mano Por tá aí Por tá aí Rapaziada E emprestando A sua continha Pra tá gravando Né, mano Então muito, muito Obrigado Um super salve Deus te abençoe E rapaziada Segue ele aí Sabe por quê Sabe por quê Rapaziada Porque o homem É brabo aí Demais Então segue ele aí Também Ajuda ele Tá certo rapaziada Vamos que vamos Mano Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Vou deixar uma playlist Aí embaixo Pra tu clicar Maratonar Vem e curtir o Senna Pra mais aventuras Aqui no canal Fiquem com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu rapaziada Fui Vem e curtir o Senna Vem e curtir o Senna E curtir o Senna E curtir o Senna